Estou cego a todas as músicas Não ouvi mais o cantar da musa A dúvida cumpriu a minha vida Como o peito que me cobre a blusa Já a mim nenhuma cena soa Nem o céu se me desabotoa A dúvida cumpriu a minha vida Como a língua cobre de saliva Cada dente que sai da gengiva A dúvida cumpriu a minha vida Como o sangue cobre a carne crua Como a pele cobre a carne viva Como a roupa cobre a pele nua Estou cego a todas as músicas Esse eu canto é como um som que soa Esse eu canto é como um som que soa Estou cego a todas as músicas Não ouvi mais o cantar da musa A dúvida cumpriu a minha vida Como o peito que me cobre a blusa Já a mim nenhuma cena soa Nem o céu se me desabotoa A dúvida cumpriu a minha vida Como a língua cobre de saliva Cada dente que sai da gengiva A dúvida cumpriu a minha vida Como o sangue cobre a carne crua Como a pele cobre a carne crua Como a roupa cobre a pele nua Estou cego a todas as músicas E esse eu canto é como um som que soa Estou cego a todas as músicas E esse eu canto é como um som que soa E esse eu canto é como um som que soa E esse eu canto é como um som que soa Obrigado.